Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisabeth Lopes do blog SuaRendaEmCasa.com.br e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra você como divulgar o seu link de afiliado de forma gratuita e sem ser bloqueado. Vem comigo que eu vou te mostrar como isso é fácil. Roda a vinheta! E esse método é o quê? O Pinterest. Eu falei tanto pra vocês do Pinterest, que agora eu vou mostrar pra você como você faz um pin otimizado e assim você não corre o risco de ser bloqueado. Por exemplo, no Facebook tá ficando muito difícil divulgar link sem ser bloqueado, já que no Pinterest isso não acontece, mas tem que ser da forma certinha, correta. Então, vamos lá! Então, o que você faz primeiro? Você entra aqui no seu perfil do Pinterest, clica aqui nesse sinalzinho de mais, criar pin. Pronto, você vai cair nessa tela aqui. Aqui nesse canto esquerdo aqui, ó, arraste e solte ou clique para carregar uma imagem. Então, você vai clicar aqui. E aqui você vai procurar a imagem que você já criou lá no Canva pra poder compartilhar aqui. Então, vamos aqui onde eu salvei. Pinterest posts. Então, a imagem que eu vou usar hoje é essa aqui. Clica nela, abrir. Esse aqui é um produto que eu vou divulgar. Então, o que você faz agora? Aqui você pode adicionar um título ou não. Eu prefiro colocar. Então, vamos lá! Aí, no caso, um título relacionado à imagem que você tá divulgando. No meu caso aqui, é um produto alimentício, né? Comida. Então, vamos lá ao título. Por exemplo, trabalhe com comida e não tenha crise. Então, quer dizer, já é um título que vai chamar a atenção das pessoas. Ó, trabalhe com comida e não tenha crise. Aqui, conte sobre o que é o seu PIN. Aqui você vai fazer uma descrição bem legal com copy, com as palavras-chave pra você ser encontrado mais facilmente. Pro seu PIN ser encontrado, pro Pinterest mostrar mais o seu PIN. Aqui na descrição mesmo desse PIN, eu já coloquei bem chamativo, ó. Renda extra. Para comida não tem crise. Faça e venda o ano todo, todos os dias. Então, aqui na copy, eu fiz o seguinte. Olha só o que eu coloquei. Você quer trabalhar em casa, fazer seus horários e ter sua renda extra? Trabalhe com congelados. Você não terá prejuízo e vai ganhar dinheiro com um ramo que sempre te dará lucro. O ramo alimentício. Faça disso seu novo negócio em casa. Então, pode ver que aqui eu já fiz uma copy com várias palavras-chave. Por exemplo, aqui, ó, trabalhar em casa é uma palavra-chave. Ter sua renda extra é uma palavra-chave. Você não terá prejuízo e vai ganhar dinheiro. É uma palavra-chave bem forte. Com um ramo que sempre te dará lucro. O ramo alimentício. Faça disso seu novo negócio em casa. Negócio em casa também é uma palavra-chave bastante procurada. E aqui embaixo, adicionar um link do destino. Ou seja, pra onde você quer que as pessoas vão quando clicarem nesse pin. Já deixei separado aqui. Então, nesse caso, é desse curso que eu tô promovendo. Lembrando que o link tem que ser o link cru. Vou pegar ele aqui. Copiar. Adiciona o link aqui, ó. Colar. Esse aqui é o link cru, que você pega lá na Hotmart, lá do seu produto. Direto lá. Cru. Sem encurtar, sem nada. Porque o Pinterest não aceita link camuflado. Link encurtado. E aqui também você pode colocar o parâmetro pra saber de onde veio essa venda. Então, vamos lá. SRC igual Pinterest. Pra quando... Opa. Pra eu saber de onde veio essa venda. Pinterest. Prontinho. E o que você faz agora? Agora você vai compartilhar esse pin numa determinada pasta. Aqui no meu caso, eu vou colocar na pasta de renda extra. Então, vamos lá. Escolha uma pasta. Ah, não. Voltando aqui que eu ia esquecendo uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer jamais. Você pode colocar aqui as suas hashtags também. Então, vamos lá. Terminou a descrição, você coloca as tags. Então, vamos lá. Hashtag. Trabalhar em casa. Que foi uma palavra-chave que a gente usou. Ganhar dinheiro. Que também é uma tag muito forte. Novo negócio. Negócio. Aí você pode colocar também. Marketing. Digital. Negócio online. Negócio online. Eu só tenho uma dúvida, gente. Não sei se a gente pode colocar as tags aí, as palavras, com acentuação. Se alguém tiver essa informação pra me dar, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Porque às vezes eu coloco, às vezes não. Então, não tenho certeza. Vamos lá. Negócio online. Trabalhar na internet. Também é uma palavra-chave bem forte. Feito isso, o que você vai fazer então? Vamos escolher a pasta pra divulgar. Então, eu vou divulgar na minha pasta de renda extra. Pode ver que eu tenho algumas pastas, algumas subpastas aqui. Então, eu vou colocar nessa renda extra, ganhe dinheiro em casa. E clico aqui, salvar. Pronto. Salvou. Daí ele veio pra cá, ó. Aí você pode clicar aqui em ver agora. E ele tá aqui. Vai te mostrar aqui que ele já foi salvo. E aqui ele já te dá a opção de você salvar em alguma outra pasta. Então, eu salvei na pasta de renda extra. Então, ó. Eu salvei na de renda extra, ganhe dinheiro trabalhando em casa. Então, eu vou colocá-lo também na pasta só de renda extra. Pronto. Automaticamente ele já foi pra lá também. E dessa forma você consegue divulgar seus links de afiliados sem ser bloqueado. Porque o Facebook tá bloqueando muito e não tá dando alcance. Quando você coloca um link na sua publicação do Facebook, pode reparar. Você não consegue. Por mais que você divulgue em grupos, você não consegue um bom alcance de pessoas. Tá? E agora, recadinho final. O Pinterest Pro, nessa semana de Páscoa... Deixa eu pegar minha colinha, tá, gente? Nessa semana de Páscoa vai estar com uma promoção, esse curso maravilhoso. Que você vai aprender isso tudo e muito mais pra poder divulgar seus pins de forma otimizada. Então, vamos lá. Vai ser um dia só. O curso vai estar em promoção de R$197,00 por R$137,00. E esse preço não vai ser alterado na página de vendas do curso, tá? Vai ser gerado um cupom de desconto. E caso você tenha interesse, que eu indico fortemente. Me manda um e-mail que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Contato arroba suarrendaemcasa.com.br Me manda um e-mail caso você tenha interesse. E depois eu te envio o cupom de desconto com maiores detalhes sobre como vai ser. Bom, e isso era o que eu queria mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Então, se gostou, já deixa aquele like pra mim azulzinho. Se inscreve aqui nesse canal pra você não perder nada. Que eu tô sempre trazendo dica boa pra você, hein, gente? Vamos lá? Então, usa o Pinterest, divulga seus links, sem medo de ser feliz. E eu te espero num próximo vídeo. Tchau!